Olá, você está na TV Verde Oliva e acompanha o que é destaque no nosso Exército. Tropas da 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel do Exército Brasileiro embarcaram para os Estados Unidos. Até o dia 6 de setembro, 219 militares brasileiros vão participar do exercício combinado Core 22, sigla em inglês para Combined Operations and Rotation Exercises, em Fort Polk, Louisiana. Nesse período serão compartilhadas experiências e conhecimentos sobre doutrina, técnicas, táticas e procedimentos de defesa. O Core 22 é resultado de um programa de cooperação assinado entre o Brasil e os Estados Unidos que estipulou exercícios bilaterais anuais até o ano de 2028. Ficou interessado no assunto? Então acesse o podcast Braço Forte desta semana para saber mais sobre o tema. O Comando Militar do Sul e o Comando Militar do Leste promoveram novas edições do programa Conheça o Seu Exército. O objetivo é divulgar as ações da força nos cenários nacional e regional, disseminar as peculiaridades do Exército Brasileiro e apresentar os desafios do cotidiano vivido pelos militares, ressaltando as especificidades da profissão. Os eventos reuniram universitários, jornalistas e profissionais de mídia especializada, além de assessores de imprensa e influenciadores digitais. Foi realizado em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o exercício de simulação construtiva blindado 2022, com a finalidade de certificar a 6ª Brigada de Infantaria Blindada como força de prontidão do Exército. Nessa fase foram avaliados o planejamento e a tomada de decisões dos Estados Maiores da Brigada e de organizações militares subordinadas. O exercício foi realizado por meio do desdobramento dos postos de comando da Brigada e de organizações militares subordinadas, cumprindo missões de defesa externa. Na última semana, o Comandante do Exército, General Freire Gomes, ministrou uma palestra a veteranos do Exército durante a visita ao Comando Militar do Planalto. No enquanto, realizado no Teatro Pedro Calmon, foi apresentado um panorama atual da força. O Exército Brasileiro promoveu o Simpósio de Operações de Apoio à Defesa Civil. Na ocasião, foi realizado o estudo de casos sobre o emprego de diferentes agências na resposta ao desastre ocorrido na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, em fevereiro. Entre os principais objetivos que foram cumpridos na atividade, destacaram-se o aumento da interação entre as diversas agências componentes do Sistema de Defesa Civil e a apresentação de sugestões de aperfeiçoamento dos planos de contingência existentes. O 3º Batalhão de Polícia do Exército realiza uma campanha de doação de sangue chamada Terça-feira Solidária. A ação que integra a campanha Ajudar está no nosso sangue do Exército Brasileiro consiste na doação de sangue para o Hemocentro de Porto Alegre durante todas as terças-feiras do mês de agosto. Na primeira semana, 23 militares realizaram a doação. O Exército Brasileiro comemorou em 3 de agosto o Dia do Quadro de Engenheiros Militares. Nessa data, nasceu o Coronel Ricardo Franco de Almeida Serra, patrono do quadro. Atualmente, o engenheiro militar se faz presente nos desafios tecnológicos do Exército Brasileiro, marcadamente nos projetos estratégicos indutores da transformação. Foi realizada no Clube do Exército em Brasília a solenidade de promoção de oficiais generais. Na ocasião, também foi entregue a espada de oficial-general aos generais de brigada recém-promovidos. A espada é um símbolo que envolve compromisso e tradição e demonstra a posição hierárquica no mais alto círculo de oficiais da Força Terrestre. A espada de general é uma réplica do sábio usado por Duque de Caxias, patrono do Exército. Essa é uma cerimônia que reforça as tradições do Exército de Caxias. É um momento muito importante em que, ao promovermos os nossos novos generais, e, no caso, hoje foram oito novos generais escolhidos por sua meritocracia, reforçamos os nossos laços com o profissionalismo, com a dedicação, com o comprometimento e são novos líderes que, a partir de agora, aumentam a sua responsabilidade em conduzir a nossa troca. Também em Brasília foi realizada nesta semana a reunião do Alto Comando do Exército de número 344. A atividade foi presidida pelo comandante do Exército, general Freire Gomes, e contou com a presença de oficiais generais do Alto Comando e dos órgãos de assistência direta e imediata. Nesta edição foram discutidos temas administrativos de interesse e da Força. O Destaques da Semana fica por aqui. Acesse nossas mídias digitais e fique por dentro de tudo o que acontece no nosso Exército. Até a próxima edição! Legenda Adriana Zanotto